Interessados em cursos de gestão de recursos hídricos e de monitoramento da qualidade da água, podem se inscrever para aulas à distância, de graça. Os cursos são oferecidos pela Agência Nacional de Águas. As inscrições vão de 13 a 19 de outubro e podem ser feitas no site da agência.